. Ah, continua. Estou gravando. Parou, parou. Parei com droga, era o tempo. Parece que ele ia morrer. É isso aí? E aí, você vai fazer o fone já junto? E aí, você vai fazer o fone já, você vai fazer o fone já, você vai fazer o fone já. E aí, você vai fazer o fone já, você vai fazer o fone já. E aí, você vai fazer o fone já, você vai fazer o fone já, você vai fazer o fone já. E aí? 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 E aí?